Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini, Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria, que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, como contribuímos para que Santa Maria seja a Santa Maria de todos e todas nós? Afinal de contas, como essa comunidade negra se estrutura? Como que ela contribui para que Santa Maria seja uma Santa Maria de oportunidades? E eu estou aqui com uma senhora, uma jovem senhora, que eu conheci num evento lindo, já tinha conhecido antes pelas redes sociais, que é mãe de um ex-aluno meu, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Peterson. E aí a gente diz, mas como que a Maria Cecília vai ser mãe do Peterson? Maria Cecília, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Ah, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, gostei muito de ser convidada, estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom! Maria Cecília, é Maria Cecília, eu sempre chamo de Cecília ou chamo de Cissa? É, me chamo de... é Maria Cecília, Cissa, Cecília, né? Vai! E como é que esta mulher tão linda, tão linda, é daqui de Santa Maria, cresceu aqui? Sim, sou daqui, cresci aqui, nasci, né? Sempre na região da Medianeira, ali, né? Fui criada, né? Desde sempre... E família grande, Cecília? É, tenho a família... é porque eu sou filha única, né? Ah, única! Eu sou filha única, mas agora já tenho os três filhos, né? Tenho o Pet, o André e a Dayana, né? E agora vem os netinhos, tudo, né? Então cada vez aumenta mais a família, e a minha mãe também. É, agora eu vou fazer uma pergunta, nada a ver, mas tudo a ver. Quando tu pensa assim, ó, Cecília é filha única, foi difícil ser filha única, Cecília? É, um pouco, eu me senti sempre muito sozinha, né? Muito tinha, não conversava muito, né? É, não é fácil ser filha única, né? É, porque... A gente vê, assim, a questão da responsabilidade, às vezes acaba amadurecendo mais cedo, né? E é tudo com a gente, né? Acabou sobrepesando, né? Sobrepesando. Quando tem mais irmãos, né? Aí se divide as coisas, tarefa, tudo, né? Mas filha única não é fácil. E a mãe? Mas era você, tua mãe, avó, tu falou? Não, é a minha mãe, né? Que eu digo que é. Eu e ela e mais os... As crianças. E as crianças, né? Ah, muito bem. Cecília, e sempre trabalhou, como é que foi? Estudou, não estudou? Eu estudei, né? Estudei, casei em nove, não me formei, fui... Depois fiz geografia, comecei a estudar, né? Mas depois veio os filhos, casei e parei, né? Então... Não seguiu. É, não segui. Mas aí me formei em gestão pública, né? Depois, agora há poucos anos, né? Sim, mas... Mas é, às vezes, isso é muito característico da nossa população. Pois é. Às vezes, a nossa maioria, assim, não se forma na idade correta, vamos dizer assim, ó. Que terminou o ensino médio e já entrou numa faculdade. Pois é, que é difícil, né? Nós acabamos entrando depois, com mais idade, com trabalho, bem... Pois é. É que eu fiquei viúva muito nova, tudo, né? E as crianças tudo pequenas, né? Aí a minha mãe me ajudava muito, aí eu... Né? Eu tive que parar um pouco de estudar pra, né? Dar conta das crianças, né? Dar conta, eu tava ficando adolescente, né? Precisava mais de mim, então... E trabalho, precisar trabalhar, foi ficando. Muito bem. E, Cecília, e como é que é trabalhar tanto com crianças pequenas? Porque a tua mãe te ajudava e tu ia atrás do trabalho. É, ela me ajudava muito, né? Ficava em casa com as crianças, tudo pra mim poder trabalhar, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu. E tu trabalhava mais em que área? Eu sempre trabalhava muito em faxina. Eu trabalhava nas casas faxineiras, né? E pra trazer, né? É que eu fiquei viúva, eu tinha só a pensão, né? É que eu fiquei viúva muito nova, com 27 anos, né? Meu Deus! Aí eu tive que ir, as crianças tudo pequenininhas ali, eu tive que me virar, né? E só depois, só a pensão não dava, né? Não! Aí eu trabalhei muito, trabalhava, estudava, fazia tudo quanto é concurso, né? Exato! Aí com 30 e poucos anos que eu entrei na Corsã, foi chamada, né? Aí eu pensei, não, agora eu vou sair da geografia e vou trabalhar, né? Porque, né? Que tinha que trabalhar, não deu pra continuar, né? Porque eu pensei, eu ia passar pra lá, pra universidade ali, né? É franciscana, mas aí eu disse, não, não vai dar, né? Porque tem os filhos pra dar o estudo, né? Aí o dinheiro não... Essa eu acho que é uma escolha que pra nós nem chega a ser pensada, ela é automática. Entre você, estudar e os filhos... Pois é! Vai os filhos, né? Aí os filhos têm a prioridade, a gente vai ficando. Graças a Deus que eu trabalhei todos esses anos na Corsã, né? Ajudou muito, né? A Bárbara, os filhos, tudo, né? Melhorou um pouco, né? Claro! E na Corsã, tu trabalhava aonde? Olha, eu trabalhei em vários setores, mas os setores que mais trabalhei na leitura. Olha só! E a que mais me desenvolveu também, sabe? Eu era muito tímida, né? Aí eu saia pra rua, começava a conversar com o pessoal ali. Eu adorava a leitura por causa disso, né? Eu sei lá, eu até saia um pouco da... Sou bem tímida, né? Mas aí eu já comecei a arrumar amizade, chegava nas casas e conversava, né? E as pessoas já me inspiravam no sol quente com a aguinha, né? Ai, eu adorava aquilo, né? Mas eu acho que é... Mas isso é muito também... Como tu diz, até era mais tímida, né? Mas essa alegria de ir, de chegar, de... É legal, né? É legal, né? Tu conversa com as pessoas, tu interage com as pessoas. É mesmo, né? E agora, como eu saíro um ano, eu acho falta, né? Acho das colegas, tudo, né? A gente tava sempre interagindo, conversando, né? Mas... Faz parte, tem que se aposentar. Faz parte, tem que se aposentar. Tem que se aposentar. E como é que foi, e quando é que tu voltou pra fazer gestão pública? Não, eu fiz assim, à distância, sabe? Aham, claro. Lá na Uninter, ali, né? Aí eu fiz, trabalhava e eu disse, não, vou fazer. Faz, acho que uns... Um pouquinho mais de 10 anos que eu fiz agora, né? Claro não, tá? Aí formei, foi legal, adorei, né? Mas só que eu não atuei, eu fiz aquilo ali só pra... Eu queria ter um curso superior na cor, só pra ganhar mais um pouquinho, sabe? Mas depois eu fui ver que lá tava curso superior, acho que como eu tava fazendo de geografia, eles já botaram que tinha completo, né? Pois é, eu fiz o curso... Mas foi bom, né? Foi bom, foi bom. Pra interagir. É bom, tá certo. Eu sempre gostei muito de sim, de estar estudando, fazendo concurso, coisa, né? Agora mesmo a minha prima, né? Ela vai fazer serviços sociais, sabe? A Eva, né? Eu disse, sai, me deu a vontade. Nossa, a Eva! A Eva, aquela danada. Conversando com a Eva. Eva, tu já tem ensino médio? Tenho ensino médio. Eva, então vamos fazer a faculdade! Vamos lá. E ela, mas então vamos. Aí já olhou, já gostou. Aí serviço social foi o que ela mais gostou. Já tá matriculada. Ela me convidou, vamos Cecília, vamos. Eu disse, não é mais, não. Eu já tô passando da idade com essas coisas. Ah, não, mas legal, é legal. Cecília, e aqui em Santa Maria, tu chegou a sentir alguma dificuldade por ser uma mulher negra? Ah, sim, a gente sempre passa, né, por alguma dificuldade, a gente sempre, né? A gente passa por racismo, tudo, né? É, não é... Mas tá melhorando, eu acho, né? Eu noto, assim, que o pessoal, a raça, o pessoal tá mais negro, né? Eles tão conquistando mais coisa, né? Exato. Tá melhorando um pouco, porque antes era muito pior, né? É. Tu chegou a passar assim, se sentir... É, mas no tempo de criança, né? Ela sempre com as coisas negra e tudo, eu era muito braba, né? Eu era quieta, assim, mas era brava, mexeu comigo, já. Mas, né, tem que... Mas eu sei que melhorou um pouco, melhorou, né? O pessoal tá na luta, né? É. Se puder tá conseguindo. Isso é uma coisa, né, Cecília, assim, que o nosso povo é um povo lutador. É, luta sempre, né? Vai indo, trabalha, estuda, vai crescendo, vai chamando um, vai chamando outro. Eu acho que a tua história de vida é muito assim. É. De trabalhar, de estudar, de... Ao mesmo tempo que corria, cuidava dos filhos, também fazia o teu trabalho, como se diz, e o teu estudo, pra te poder progredir também. Pois é, já vem de família guerreira, porque a minha mãe, pá, ela passou muito trabalho, trabalhou muito, 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 né? Eu sempre admiro dela, se eu passasse tudo o que ela passou, não sei, né? E ela com 95 anos, né? Eu digo assim, né, mas como é forte, né? É forte. É tudo, né? Passa. 95 anos ela tá... 95 agora. Meu Deus! E cima ali, bem lúcida, né? Lúcida. Ah, coisa boa! Ah, mas ela, se não fosse ela também, bah, me ajudou muito, né? Por isso que eu tenho que estar ali, sempre cuidando, né? Exato. E eu fico pensando assim, Cecília, quando tu começa, tu tem as crianças, tu te vê viúva, com aquelas crianças pequenas, tu teve muito medo? Não, não tive medo, porque eu sempre gostei de lutar mesmo com a minha mãe, né? Eu sempre assim, não, vamos em frente, vamos lutar e vamos indo, né? Graças a Deus, né? Não deixava faltar nada pra eles, né? Então, eu não tive medo, acho que foi da minha mãe, sabe? Muito lutadora, assim. Aham, dava aquela força. É, mas foi tranquilo, foi tranquilo. Ah, muito bem. A gente hoje tá conversando com a Cecília, a gente vai fazer a intervalinha e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos. Além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br barra voluntário. O programa Viva Bontô, um programa lindo aqui da TV Santa Maria e hoje a gente está conversando com a Maria Cecília, conversando um pouco mais sobre a vida dela e Maria Cecília, como é que é a Maria Cecília? Ele gosta de se divertir. Gosta de ir a baile, festa, é mais quietinha, não falta um baile. Eu adoro dançar, gosto de ir em festa, gosto de baile, né? É muito bom, tem que se divertir, né? Tem que se divertir, tem que se divertir. E tu estava conosco lá no Viva Bontô, que a gente fez, eu adorei, muito obrigada por ter ido, a tua presença foi bem. Ah, muito legal, eu adorei. Gostou? O que que tu mais gostou, assim, gostou das falas? O que que mais te chamou a atenção? Das falas, do samba, do pessoal estilando, né? Aquelas roupas africanas, né? Tá muito lindo, né? As meninas mostrando os trabalhos, né? Muito lindo o trabalho delas, tudo, né? Gostou. Gostei muito. E Maria Cecília, essa Santa Maria que a gente tem aqui, dentro da Corsã, quando tu foi trabalhar lá, Tu se sentiu mais protegida? Sim, sim, me senti muito protegida, né? Ela foi, pra mim, foi uma verdadeira família, né? Tenho a família em casa e do serviço, né? Fui muito bem recebida, todo mundo me tratou muito bem, sabe? Adorei, fiz amizades mais incríveis, né? Sim, 30 anos de Corsã? É, 30. E aí, tu se aposentou e depois tu voltou a trabalhar de novo? Eu me aposentei e fiquei trabalhando, né? Porque quando eu pedi a aposentadoria, não tinha vindo aquela lei, sabe? Que tinha que se aposentar e sair, sabe? Depois, o ano seguinte, que criaram aquela lei, né? Então, eu consegui ficar aposentada e ficar trabalhando, né? A gente fica uns 3 anos ainda, né? Ficou uns 3 anos ainda. E sair, assim, foi difícil? Olha, não foi tão difícil, sabe? Porque já tava trocando de firme, tava aquela coisa de privatização, então já começaram meio botar de lado os aposentados, sabe? Eu já não tava muito contente, que detalhe, sabe? Porque tem aquela trocança toda. Então, eu saí e não senti muito, assim, senti falta das colegas, né? Que era tudo muito unida, né? Mas aposentados, uma certa época, eles começam meio a jogar, sabe? Botar, né? Já trocar. E a leitura que eu fazia, já foi... Eu já tava botando firma, já me botaram no outro setor, sabe? Aí eu já não tava muito contente, né? Já tava querendo que eu fizesse um buraco na rua, botar síndrome, sabe? Essa parte eu não sabia ainda, sabe? Aí me recusei, né? E as gurias, não, a Cecília sai junto com a gente. Não precisa só alcançar as coisas, tudo, né? Não precisa ela estar trocando o hidrômetro, né? E tava naquela coisa dentro, privada. Pra que que eu ia aprender agora, né? Sim. Aí eu já não tava muito, assim, contente, sabe? E pra ti foi uma dor a privatização da força? Ah, foi. A gente lutou, a gente foi em Porto Alegre, vai pra lá e pra cá, na Assembleia, tudo. Mas fiquei muito triste. Tu era sindicalizada, então? Sim, sim. Tu ia pro sindicato? Isso, no sindicato. E a gente, né, foi à luta, tudo, né? É. Aí depois que fizeram, né? Depois que fizeram, e aí vem vontade de ficar, pra quê? Ah, sim, sim. A pessoa perde o gosto. É. E eles fizeram um acordo de 18 meses, né? Se a gente quiser sair, eu ficava até janeiro agora que vem, né? Aí eles, não, eu vou sair de uma vez, né? Eu já tô aposentada, tudo. Mas no fim, a maioria saiu mesmo. É, eu acho que a maioria saiu. Eu saiu, realmente, realmente. E aí, e acompanhar a filha, né? Que é uma filha, e gostava de carnaval também? Ah, gostava, acompanhava. Ela concorria tudo, né? Adorava, né? Tá, tá aí, carnaval, onde que ela ia nos concursos que ela ia? Eu tava sempre, né? E é muito difícil ser mãe de quem vai concorrer, seja carnaval ou qualquer outro. Não, ah, eu adorava. É, eu tava sempre com ela, né? Eu acho que eu já ia sofrer muito. Eu ia querer que ganhassem seus. É, agora ando correndo atrás da netinha, né? Onde tem evento, né? Esses dias tinha lá no 3 de maio, ela dançando, tudo, eu adoro, né? Agora eu vou atrás da netinha. Da neta, vai atrás da neta. Mas é que também faz parte da alegria. É, faz parte da alegria ir, aproveitar, passear, né? Se divertir. É mesmo. Então, isso. E tu era daquelas que fazia os filhos estudar? Ah, sim. Estava sempre ali, incentivando. Os guris não gostavam muito, né? A Dayana que gostava mais, a minha filha, né? De estudar. Mas o Petro até agora, né? Se formou já com idade, tudo, na época que eles tinham que estudar. Eles não gostavam muito, né? Gosto de estar trabalhando, assim, mas... A guria, assim, você formou em pedagogia, há tempo, né? A nova, depois o Petro em direito. Nossa, olha. É, o Petro só foi nosso aluno. E muito inteligente, se muito dado, até aquela noção, assim, né, Cecília? De estar pronto. E aí, a gente conversando contigo, a gente vê que ele tem muito isso teu. Não tem serviço ruim. É. Não tem, assim, tudo, tudo lhe dava jeito, vamos fazer, vamos fazer. Se não dava do jeito, dava do outro. Ele era bem parceiro, né? E eu acho que isso é muito teu, assim, de fazer as coisas, né? Tem que fazer, né? Tem que, né? De ajudar, de colaborar. E se tu pensares, assim, Cecília, numa mulher que tu acha que é uma mulher muito importante na tua vida, quem seria? A minha mãe. A mãe. A minha mãe é tudo, né? Ah, batalhadora, guerreira. Pois é, tu disse que ela trabalhava muito. Me conta um pouquinho da tua mãe. Ela ficou, né? Meu pai, desde que eu tinha uns sete anos, meu pai já adoeceu, sabe? Então, ela sempre trabalhou muito, né? Pra ajudar ele, né? Lavou muitos anos pra fora, né? Cargar roupas. Os guris também, depois começaram que ajudavam ela também. Então, ela sempre trabalhou muito, muito, cuidando do meu pai. Depois os irmãos, né? Eu ajudei sempre ela também, né? Os irmãos todos doentes. Mas ela foi uma pessoa, uma guerreira mesmo, então... E ela eu admiro muito. É, tá. E tu falou com 90, 94 anos. 5 agora, é. Com 95, né? Lúcida, bem. É, tá ruzinha das pernas, mas... Está bem, tá lúcida. E tu que cuida delas. Sim, sim. Eu e o Peter me ajudam muito, porque ele mora comigo, né? Ele me ajuda muito, né? Ah, que legal. E o filho dele também. Mas esse cuidado, eu acho que não é todos, mas na nossa comunidade negra, esse cuidado com os mais velhos, a gente tem muito, assim, né? Tem filho que mora, que cuida. Então, é os ancestrais da gente, como a gente diz, né? A importância que eles têm na nossa vida, né? É, muito importante, vai. É, guerreira mesmo. E essa tua mãe, ela também acabou ficando viúva nova? É, uns 46 anos que ela ficou. Quando meu pai morreu, eu tinha 16. Era adolescente. E ela ali, ó, sempre firme, né? Sempre firme. E você me criou, ajudou a criar meus filhos, né? Olha só. E hoje, o Peterson tá contigo, mas os outros dois moram fora. É. E a minha filha mora em Juí, né? Meu filho é na Santa Marta. E a que mora em Juí, ela, tu disse que ela é formada em pedagogia? Isso, é formada em pedagogia. E dá aula? Não, não. Ela se formou também e nunca exerceu, sabe? Não exerceu. Agora ela trabalhou na Unimed, parece que é. Mas agora ela, ela e o marido, ela montaram uma firma. Uma firma de limpeza de caixas, né? De editização, assim, sabe? Que legal. Então, se dando bem com a firma lá em Juí. É, não. Não é fácil, tem que correr bastante. Ela sempre, antes ela trabalhava sempre de gerente, trabalhou aqui na Vivo, de gerente sempre. Mas aí ela resolveu, né? Trabalhando com eles dois, fazer o negócio próprio, né? E tá dando certo. Ah, acho que bom. Ela é muito inteligente também, adora conversar. Ela tá sempre fazendo esses filmes, botando na internet, sabe? Ela tá sempre inventando uma coisa, adora conversar também. Ah, com amor. Ela é mais que eu peço, assim, vem conversar. Gosto de conversar. Ah, que coisa boa. Cecília, essa tua alegria, desde pequena, sempre foi alegre fazer? Ah, é. Eu tô sempre, desde pequena, assim, alegre, né? Quando eu ia fazer a minha leitura, né? Na rua, assim, todo mundo já me conhecia. Ah, lá vem ela com aquele sorriso, né? Eu sempre tava rindo, assim. Aí as pessoas não brigavam muito, cada corsã, sabe? Aí eu já chegava, né? Rindo, não, é assim, sabe? A pessoa acalmava, né? Muitos colegas falavam porções e ficavam brabos, né? Aí o pessoal xingava, tudo, né? Eu não, eu já ia com meu sorriso, né? Eu já ia com meu sorriso, aí já baixava a guarda, né? Aí o pessoal ia acalmar. É, verdade, que bom. Porque, assim, ó, quem faz a leitura é também, é um trabalho, como tu diz, que tu gostava de fazer esse trabalho. Mas também, às vezes é maltratado pela pessoa, às vezes tem animais também que não deixam fazer a leitura. Esses dias me deu dó do rapaz. Eu tenho umas espadas de São Jorge do lado. Não tinha, tinha que cortar as espadas, porque não tinha como enxergar. E a boca aberta da Deborah não tinha se dado conta que tava dessa forma. Aí o rapaz bateu, bateu, bateu. Aí eu fui lá ver o que que era. Ele disse, não, mas que a gente tem que... Aí, quando chegou? Aí me deu vergonha, porque é eu que tenho que deixar ajeitado pra pessoa poder chegar. É fazer a leitura, não é a pessoa que tem que enxergar. Aí ele disse, não, é que a gente não tá conseguindo enxergar. Aí, claro, parece que se tu não enxerga, não tem como, tu faz por uma... Média, né? Uma média, né? É assim, então sabe-se lá quanto tempo tavam fazendo pela média, porque não conseguiam fazer a leitura, porque demoraram, não cortavam as espadas de São Jorge. É, depois que quando fazer a leitura pode dar uma diferença. Exato. Eu disse, olha aí, olha o demorado. O Adão tá ajudando também os colegas. Nossa, que legal, Cecília. Mas assim, eu acho que ficar 30 anos num lugar, tu tem aquele amor, né? Pelo trabalho. Vai mudando as pessoas, muitos vão se aposentando e vêm outros, né? Vai passando assim, mas mesmo assim é legal, né? Faz amizade com os mais novos também. Claro. E esse gostar, e eu acho que o trabalho público pra nós que somos negros, ele é muito importante. É muito importante. Porque daí, assim, ó, tu vai lá, tu vai fazer teu trabalho. Muitas vezes, se tu tá numa iniciativa privada, até o nosso comportamento, às vezes, pode causar uma demissão. É. Ah, não gostou, gostou. Não, no serviço público tu tem um pouquinho mais de segurança nesse sentido, né? É mais focado no teu trabalho, aquilo que tu faz, fazer bem feito. E eu fico muito feliz, assim, que tu passou 30 anos lá na Corsã, se aposentou, conseguiu criar tua família, fazer, né? Teus filhos todos crescidos, família. Então, olhar, assim, tu tem orgulho de si mesmo, Cecília? Ah, eu tenho, eu tenho orgulho de mim. É, teus filhos criados, né? Agora, ver os netos tudo crescendo, né? Até o meu netinho mais moço agora, o André, que é seis meses agora, já é 29. Que é filho do outro filho, né? O irmãozinho da guria. Ai, estão tudo criados, assim, né? Ai, coisa boa. Ai, que bom! Cecília, muito obrigada! Ai, eu que agradeço, pra mim é um prazer, eu adorei, né? Tava com medo, né? De ver assim, ai, será que eu vou conseguir falar? Mas saiu, amor, vai. Ah, saiu sim, tá ótimo, muito obrigada! Você que nos acompanha, compartilha nas suas redes sociais, faz com que outras pessoas conheçam a Cecília, conheça o Viva Buntu. A gente tem sempre aqui uma pessoa extraordinária, uma pessoa incrível pra gente conversar, pra gente saber um pouco da vida dela, pra que a gente conheça a trajetória dessas pessoas, pra que essas pessoas possam inspirar você, que você possa se encantar com a nossa comunidade. Olha a história da Cecília. 30 anos de Corsã, uma família criada e com muito trabalho, sozinha, muitas vezes, ainda bem que tinha mãe pra dar uma força. E essa é a história de muitas mulheres negras, né? Que acabam, no teu caso, tu era viúva, mas quantas são mães solo, né? E tem aí, criar uma rede pra ajudar a criar seus filhos. Cecília, muito obrigada mesmo pela tua presença. Eu que agradeço, adorei. Obrigada mesmo. Você que nos acompanha, muito obrigada. Cecília, muito obrigada. Programa Viva Buntu, apoio cultural. Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi. Inês Negrini, Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Música Música Legenda Adriana Zanotto